Olha aí, já estamos com eles! A Jennifer, oh brincadeira, não é Jennifer, é Kelly, gente. O nome dela é Kelly, ela não é Jennifer. Olha aqui, Júnior Baixé e as Gatas da Academia. É um projeto maravilhoso pra quem quer aprender pra dançar agora no Carnaval. É a oportunidade, olha aqui. Uma boa pedida pra aprender a dançar. Um DVD, né, com todos os passos. Todos os passinhos de participação de Maísa Reis. Show, né? Beijão pra minha querida amiga Maísa. Gente, tá aqui agora. Agora não tinha, na época que você gravou, não tinha Jennifer. Não, não tinha. Então a gente vai ter que aprender aqui agora. Vai aprender agora. Vai lá! O nome dela é Jaqueline Kelly agora. E aí? E aí? O nome dela é Jennifer. Um, dois. Oi? Não é minha namorada. Mãozinha na cabeça. Isso! Um, dois. Pá, pá. Um, dois. Vem. Um, dois. Frente. Um, dois, três, quatro. Segurou. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, pra lá. Oi? Um, dois. Pá, pá, pá. Um, oi. Mas mesmo assim... Girou! Mãozinha na cabeça. É, Jaque. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Oi. Mas ela faz umas paradas. Apontou. O que eu não faço por você. O nome dela é Jennifer. Jennifer, Jennifer, Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas. O que eu não faço por você. Cansei. Eita, amor. Pode continuar, tá? Continuem aí, que eu cansei, minha gente. Bota uma água pra audição. O que é isso? O nome dela é Jennifer. Essa música é a mais pedida, né? É. Não é possível. Jefferson, sua filha não aguenta mais, né? Você colocou o nome de Jennifer na sua filha. Aí imitaram ela, né? Tá vendo? Pra homenagem. Pra homenagem, amigo. Tá vendo? Tá vendo? Mas não aguenta mais, né? Todo canto. Mas academia. Você DJ e todo mundo pede ainda, né? Academia, tudo que é canto agora. É uma música que virou pedra. É engraçado, né? É uma brincadeira. E de repente, quando viu, pronto, pegou. E aí todo mundo tem que aprender agora a coreografia. E o pior, né? Agora, não é só a música, né? A coreografia, é. Porque vem o carnaval. Verdade. Eu quero aprender mais, porque eu errei algumas coisas aqui, mas tudo bem, né? Fiz bonito, eu soube girar, girei, voltei, girei. Gente, mas a Jacaline, quando tira pra dançar, ela dança. Tá vendo? Eu já tô aprendendo. Então faz o seguinte, vocês sentem aí um pouquinho. Respirem, tomam uma aguinha, que eu vou dar uma dica especial. Até comendo, você também fica aí assistindo, que eu tô cansada. Amigo, quer ensinar mais uns passos? Bora, bora. Ó, ainda hoje, novidades do balanço geral. Se eu conseguir falar, que eu tô assim, sabe? Já cansada no início do programa. Mas a gente vai aprender esses passos. Ainda hoje, a gente sai daqui pronto. Vai lá. Todo mundo vai aprender, ó. Um, dois, pá, pá, pá. Um, dois, pra cá e pra lá. Ó, um, dois, pá, pá, pá. E um e dois, vem, volta. Ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Oi? Até já, gente! Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim... Quer me provocar, quer me fazer ciúmes de graça. É, eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta. Hoje, você vai sentir na pele... Coxinha, o que é isso? Não quer botar o povo pra dançar? Quando eu tava lá, vocês soltou música, botou pra eu dançar, pra rebolar. Eu fiquei sem... Agora com elas, você tá dando mole? Não, aqui não. Todo mundo cai na dança. Ó, brincadeiras à parte, estamos de volta. Já, já elas vão mostrar pra que vieram, porque agora eu vou falar de mochilas. Quem não gosta? Ontem nós fizemos muito sucesso aqui. E agradeço o carinho, a audiência de todos vocês, porque foi um super sorteio da Quality Chorus, né? Presenteamos aí você que vai lá e que adquire produtos da Quality Chorus. Mas olha só, quem tá volta às aulas tem que ser lá na Quality Chorus. Gente, RB, que é a queridinha, a Rebeca Bombom, tem feito muito sucesso. Olha só, além da mochila aqui também, a Nessessé, muito linda. Eu amei. Tudo isso em até seis vezes sem juros, sem entrada. Acesse a Quality Chorus no Instagram, confira outras novidades, Quality Chorus, Rua Geru e Apulcro Mota. Eu recomendo pra você sempre. Passa lá, grande parceiro do Você em Dia. Vamos dançar? Vamos dançar? Tchau, gente. Bom fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto